Fala pessoal, aqui é o Dinoplace, e antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram desse evento personalizado entre os amigos aqui, né, do fãs de TRL. E pessoal, é o seguinte, avisando que isso aqui não é nada oficial, é apenas só brincadeira entre amigos, ok? E agradeço a todos que participaram, e muito obrigado por tudo. Tchau! Tchau! Fala galerinha, Dinoplace aqui no canal, mais um vídeo aqui sobre Gameplay de TRL, e tô hoje aqui de novo com o Lucas, manda oi Lucas. Oi, 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 gente, tudo bem? Tô com o Gigabelo aqui de novo, manda oi Camelo. E aí pessoal? E com o nosso parceiro pessoal, Alphadilo, fala oi Alphadilo. E aí pessoal, beleza? Estamos hoje aqui de Dilophosaurus, e meio que como sempre, um eventozinho personalizado por nós. Hoje, aqui é Dilophosaurus contra Parasaurolophus. E cadê o guia? Cadê o guia? Meu Deus, meu jogo tinha saído, tá dando uns bug, cadê vocês? Cadê o nosso guia? O guia é o Lucas, vai Lucas, vai Lucas. Vai Lucas, lide ele aí. Vai, vai. Ó, diminui um pouquinho a resolução aqui, pra meio que liberar um, meio que chamar até a vez aqui no jogo. Bom, tá aí. Eu tô mexendo nisso daqui também. Bora! Não sei que ia caiu. Não, eu buguei, tipo, buguei sem nadar. A gente não vai pro VAR do Zerbivor, senão? Já perdi vocês, cara. Mal comecei, já perdi. Então, a gente já veio pro VAR do Zerbivor, porque a gente tá dando a volta no Pantano, não é sem dúvida. Ah, agora encontrei. Deu aqui no Pantano, na água, nadando. Vamos seguir o nosso guia. Vamos seguir. Eu sei, eu tô usando o Faro. Tô usando o Faro. Eu tô aqui. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. O Faro, o Faro, o Faro vem a Cris, tá dando, coitado. Isso é forte. É forte. Eu fiz aquele bugue que o Manel falou pra cagar que... Ih, caiu. Alguém caiu. Alguém caiu. É o Lucas. É o Lucas. É o Lucas. Aí, perdemos o guia. Perdemos o guia. Então, me sigam, me sigam. Beleza. Nossa, cabelo, você transportou aqui na minha frente, meu amigo. Olha a carcaça de espira ali, ó. Ai! Nossa, ó. Meu Deus do céu. Ele me jogou pra água. Tô indo. Tô chegando. Será que quantos para será que vai ter lá, hein? Ai, eu já só sei que vai ser triste. Vai ser triste não. Vai conseguir ganhar daqueles para, cara. Será? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Muito. Meu medo é... Patada. Patada de para. Ah, isso daí você pode ficar tranquilo que a gente vai ganhar, hein? Cadê você? Eu tô seguindo o cabelo. Eu tô seguindo o cabelo. Eu tô perdendo. Ah, eu vou dar meu jeito. Eu vou chegar lá do meu jeito. O cabelo sabe onde fica o cabelo. O tanto que eu cheguei lá, eu ganhei. O tanto que eu cheguei lá, foi de boa. É, o importante é chegar no pântano. É, no pântano não é... Não, no vale. Nossa, Alfa, na verdade, eu fiquei triste com você, hein? No seu vídeo você falou assim... E tô aqui agora no viúma que eu não sei qual é. Eu falo assim... É o vale, Alfa, é o vale. Não, aquele lá... É o vale dos viúmas. Aquele é o vale. Ah, não. Ó, gente, falo no vale, acabei de chegar nele. Cadê vocês? Nossa, eu tô seguindo o cabelo. Eu tô seguindo o cabelo. E eu sem nenhum guia consegui chegar. Cê sabe como que é eu, cara? Eu tenho que... Nossa, eu tenho que ficar muito tempo jogando. Já estamos chegando, Alfa. Eu vou chegar em menos de um minuto. Eu estava indo pela água, por isso. Ah, por que isso? O cabelo tem água? Ai, ferro. Tá bom, eu vou ficar aqui no... Eu vou ficar aqui descansando. O mesmo é você, Alfa. O Alfa tá por aí. Eu já cheguei e o Lucas tá... Lucas, Lucas já tronjou o já, Lucas. Alfa, cadê você, Alfa? Ali. Eu quase me perdi de novo, cara. Quando ele fica na posição de bote, ele coloca a patinha no chão. Legal. Chegamos no vale, chegamos no vale. Tamo chegando. Chegaram no vale? Sim. Começar a farejar, por vocês. Nós estamos, sabe, naquela entrada pela carcaça do pântaro? Ai, eu tô... Mano, eu tô meio que na região bem oposta. Eu tô seguindo as pegadas do cabelo, porque eu tinha me perdido dele. Ah lá, eu tô vendo os parassaros lá na frente, lá, ó. Eu até vocês vi müsst... E aí Eu tô seguindo as pegadas do cabelo, Tchau, sabe... E aí E aí Eu tô seguindo as pegadas do cabelo. E aí E aí E mais outras burradas, acesso de Inoplay. 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 Ali ó. Ali ó. Valeu o bot. Ali cara. Zoro. Não se perde ninguém. Não se perde ninguém. O Lucas tá chegando. Nós estamos camuflados aqui. Eu sei. Eu sei, cara. Eu sei. 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 O que é que você me matou? Vocês mataram um para? Não, eu acho que o para eu estou matando. Quebrei a perna de um! Quebrei a perna de um! Não meia ainda! Ou a gente mima! Ei, quebrou minha perna! Quebrou minha perna! Não meia, quebrou minha perna! Não meia, quebrou minha perna! Não meia, quebrou minha perna! Eu escuto um... Vem um, Lucas! Calma cara, a stamina do... Vem um, meu! A stamina do Dito é horrível, cara! Agora ele tem que sair pela regra! Vem um carro de cabelo! 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 Igual pessoal, o vídeo vai ficando por aqui! Eu tomei umas pancadinhas! Mas, matei um! É! Uhuuu! Se inscreva no vídeo aí pessoal! Tchau! Lucas! Tchau! Tchau! Tchau!